É um ser humano que olha para Jesus e vive a vida de Jesus, porque senão, meus amados, ninguém vai amar mais a quem menos te ama menos. Imagina, quanto menos a pessoa me ama, mais eu amo a pessoa. Menos mais, menos mais. Não é estranho pensar nisso? É estranho, porque a gente é sensível, né? Às vezes a gente fala alguma coisa, a pessoa se magoa, ou sei lá, talvez alguém não quer estar no setor, poxa, eu queria estar no outro setor, eu estou aqui já um mês, já fica já ressentido. Mas o que Paulo lança aqui é que a gente tem que amar cada vez mais, ainda que sejamos menos amados. Se existe extraterrestre, eu creio que Paulo foi um deles.